O que é o treinamento funcional na praia? Geralmente no sofá de casa, dançado, na prática da academia e buscou uma alternativa. Então hoje nós criamos uma alternativa para esse pessoal. Treinamento dinâmico, super divertido e ao ar livre. Interessante. E como estão esses projetos do teu futuro aí? Bom Luiz, a gente agora criou uma metodologia, o Circuits. A expectativa é que daqui a um ano o Circuits vire uma metodologia para a gente estar passando isso para outras cidades e capacitar mais professores. Que bacana. Anote isso aí. Treinamento funcional na praia. Até a próxima.